Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei pra fazer uma tour aqui pela minha cozinha, vou mostrar mais detalhes dela. O primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal foi o tour aqui pelo meu apartamento e foi um sucesso, o pessoal adorou. E eles pediram lá nos comentários pra mostrar a cozinha com mais detalhes. Então eu voltei com esse vídeo pra mostrar ele mais detalhado, como que eu fiz aqui. Minha cozinha é bem pequenininha, sabe? É da Plano e Plano, de um apartamento da Plano e Plano. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gido, a P305. E aí eu comprei um apartamento da Plano e Plano e tipo 80% dos meus seguidores tem a mesma planta que a minha. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Eu vou mostrar desde o comecinho como que a gente foi fazendo, o que a gente foi modificando aqui, como que a construtora entregou. Mas antes de começar a tour, aproveita pra se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum conteúdo. Ativa o sininho e também deixa aquele like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e consegue distribuir pra mais pessoas, tá bom? Combinado? Então bora lá! Ó, gente, essa daqui é a minha cozinha planejada. Ela tem R$2,54 de assim e R$2,33. Ali já é a entrada, ó. Pra quem não sabe, essa cozinha aqui foi eu e meu esposo que desenhamos num papel, né? E como ele é marcineiro, ele que fez tudo, do zero. Então nós compramos a chapa de MDF, ele fez todos os cortes e montou aqui, gente. Ficou perfeita, do jeitinho que eu imaginava. Nós fizemos algumas modificações aqui, porque como vocês podem ver aqui a gente não tem lavanderia, tá? Essa parte aqui era pra ser a lavanderia, então nós tiramos ela totalmente e fizemos algo assim, diferente. Algo que eu gostaria muito, que é a nossa torre quente. Mas depois eu venho pra essa parte. Vamos pra cá. No começo, quando a construtora entregou, né? Ela entregou com uma pia de inox. Ela tinha R$1,20 mais ou menos, então dava daqui até lá. R$1,20. E aí nós primeiro tiramos aquela pia e colocamos o revestimento, que é esse daqui. Muitas pessoas me perguntam se é papel adesivo, mas não. É revestimento mesmo, é o Metro White. Então nós colocamos ele peça por peça, tá vendo? No começo nós fizemos ele com o rejunte preto, mas eu achei que pesou demais o ambiente. Aí eu fui lá e tirei, gente. Tirei todo o rejunte. Eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês. Eu tirei todo o rejunte e passei o rejunte branco. Eu achei que assim ficou perfeito. Aí só continuando, tiramos a pia da construtora, colocamos o revestimento. Nós também trocamos o piso, tá? Ele veio com a cerâmica normal, né? Que a construtora entrega. Mas aí nós trocamos por um piso vinílico aqui. Pra gente foi a melhor opção. E aqui na parte da cozinha também, cozinha e sala, né? Porque é tudo integrado, nós fizemos o rebaixamento do teto. De primeiro momento não estava esse plafom de embutir. Nós tínhamos colocado aquele trilho eletrificado, sabe? Porém, a iluminação dele era bem fraquinha e eu não gostei. Aí depois, recentemente a gente trocou por esse plafom de embutir. Eu achei que iluminou muito mais a cozinha. Acabando essa parte, aí nós começamos a montagem dos armários, tá? Muitas pessoas acreditam que primeiro precisa colocar a bancada pra depois começar a montagem dos armários. Mas aqui com a gente foi diferente e nós preferimos dessa forma. Começar primeiro montando os armários. Por último, só que veio a bancada. Esse assunto é bem polêmico e eu já quero que você deixe aí nos comentários. O que você acha que deve vir primeiro? A bancada ou os armários? Aí depois da montagem dos armários, veio a parte da marmoraria. Aqui nós colocamos o granito São Gabriel, né? Até por conta de valores, tudo. Porque a gente... Eu, na verdade, né? Eu amo uma bancada branca. E aí eu queria aquela de quartzo, né? Só que o valor é bem elevado. Então nós colocamos essa São Gabriel. Ela tem 1,80 por 59. A cuba já veio, tá? A marmor... A mar... A mar... A marmoraria. A marmoraria já trouxe com a cuba. E aí eu escolhi essa torneira gourmet monocomando. Ela é aquela que sai água quente e água fria, sabe? Porém, na época, só tinha o aquecedor 220. Nós não temos ponto de tomada 220 aqui. Somente o 110. Então eu não coloquei o aquecedor. Optamos por colocar um filtro. Então depois eu mostro pra vocês que o filtro fica ali embaixo, ó. Ele fica embutido ali na pia. E aí ficou com água filtrada e a água da rua. Olha como ele é lindo, gente. Aqui eu também coloquei um dispenser, né? De detergente. Ó. E muitas pessoas falam que ele não dura muito. Porém, ele já tem aqui um ano e meio. E tá durando, gente. Ó. O nosso coquetop é o da Electrolux. É esse daqui de quatro bocas. O ruim dele é porque ele é... As grades, ela escorrega, sabe? Eu sei que já tem aqueles pininhos. Que é tipo umas borrachinhas que coloca aqui. Que eu preciso comprar. Que daí ela não vai escorregar. E aí vai ficar bom. E aqui eu optei por colocar um escorredor suspenso. Ao invés daquele escorredor na bancada. Porque daí eu perderia espaço, né? E quase já não tem espaço na bancada. Então eu coloquei esse escorredor. O único ruim, assim mais ou menos, né? Porque ele é um pouco pequeno. Então assim, se for um casal, ele fica ótimo. Como aqui somos em quatro, né? Dois adultos e duas crianças. Eu achei ele um pouco pequeno. Porém, eu uso ele. Pra mim tá ótimo assim. Ó. Aí vem aqui. Só prender ele, ó. E fica assim. E a bancada fica livre. Olha, aqui no porta-tempero. Nós colocamos uma fita de LED. Ó. Não sei se vai dar pra ver muito, muito bem como que ficou. Tá estourando um pouco a iluminação. Mas eu gostei. Porque daí ilumina aqui, né? A parte da pia. Quando a gente tá mexendo, manuseando comida. Fica bem iluminado. Vindo aqui pra esse lado. Que seria a lavanderia. E eu optei por tirar a lavanderia. O meu sonho, gente, sempre foi ter uma torre quente. E o sonho do meu esposo era ter um cantinho do café, né? Porque ele ama um café. Então, nós unimos o útil ao agradável. Como eu não sou muito de usar tanque no dia a dia. Eu falei, ah, vou tirar o tanque e vamos ver no que vai dar, né? E ficou ótimo. Eu tinha visto essa inspiração no Instagram mesmo. Era desse jeitinho. E aí eu resolvi fazer aqui. Só era com outras cores, né? Aí eu resolvi fazer aqui. Muitas pessoas acreditam que o micro-ondas ali ficou muito alto e tal. Eu não achei que ficou tão alto. Eu consigo mexer aqui, ó. Tá? Abro o micro-ondas, pego as coisas. Eu também não sou muito de usar o micro-ondas. Então, é só uso de vez em quando. Então, eu coloquei o micro-ondas. O forno e a lave-seca aqui. Nessa parte que seria o tanque. Ó, o tanque ele ficava bem aqui, ó. Aí nós tiramos o tanque. Aqui nós fizemos uma parte pra poder colocar as roupas sujas. Ó. Aqui são as nossas roupas sujas. Então, só tirar daqui e já colocar direto na máquina. Aí muitas pessoas me perguntam também onde que fica meu lixo. E o lixo eu deixo aqui no cantinho, ó. É um lixo de inox. Eu troquei recentemente também, porque era um lixo de plástico que tinha aqui. Aí eu comprei essa lixeira de inox. Ali fica um... Como que é o nome daquilo? Tipo, uma caixa assim pra guardar. Pra colocar pano de chão. Essas coisas, sabe? Bom, aqui nós tivemos que fazer algumas adaptações, né? Porque como a gente tirou o tanque, não dava pra ficar... Pra tirar também a parte da torneira por conta da lave-seca. Então, meu esposo fez aqui. Mas se fosse uma espécie de esconderijo, pra poder esconder essa parte da torneira. Então, a gente vem aqui, ó. Quando a gente quer mexer, né? Precisa mexer na torneira ou alguma coisa. O que é raro é só a gente tirar essa tampa e a torneira está ali, ó. Ó, aqui que ficou a torneira. Tá vendo? Tem a mangueira ali da lave-seca. E se a gente precisar, por acaso, fechar a torneira, é só vir aqui e fechar. Depois colocou a tampa aqui. E aí ficou até uma espécie de prateleira, alguma coisa assim, né? Que a gente deixa pra poder fazer uma decoração aqui no cantinho do café. Aí eu coloco aqui o açúcar, ó. E pronto. Então, assim, só pra finalizar aqui essa parte, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui dentro. Ó, aqui eu consegui colocar a nossa airfryer. O liquidificador. E aqui em cima eu coloquei algumas coisas que é pra lavar roupa, sabe? Como amaciante, sabão líquido. A gente tem uma cachorrinha, né? Então a ração dela fica aqui. E é isso aqui nessa parte. E aqui em cima, nessa basculante, que é bem alta, eu vou abrir só um pouquinho pra vocês. Ficou bagunça, gente. Tipo, tudo que a gente não usa, a gente foi tacando aqui dentro. Gente, a minha torre quente está daqui. Vocês não têm noção como eu queria muito uma torre quente. E eu pensei assim, gente, o apartamento é tão pequenininho, será que vai dar pra fazer uma torre quente? E deu, né? Quando é tudo planejado, a gente consegue estruturar certinho. Aqui na parte do micro-ondas, nós fizemos uma moldura de MDF mesmo. Ao invés de comprar aquela de inox, né? Sabe? Que já veio, ou então, comprar o próprio forno de embotir, que é bem mais caro. A gente fez essa moldura. E aí a gente colocou um cliquezinho aqui, ó. Olha como que ficou. E aí tem o respiro aqui do lado, tudo certinho. E é só fechar. E pronto. Ficou assim. Gente, vindo agora aqui pra parte do forno. Nós optamos por comprar esse forno aqui da Electrolux. Ele tem 80 litros. Ele é muito grande aqui dentro. Ó, e com toda casa, né? Sempre tem alguma coisa dentro do forno, né? E aí, eu gosto muito desse forno porque ele tem um respiro. Então, ele não acumula o ar aqui dentro. Ele tem um motor aqui, né? Que ele vai impulsionando o ar aqui pra parte de fora. Então, ele tem esse respiro tanto aqui na parte superior, quanto aqui na parte inferior. E não acumula o calor aqui dentro. O que eu achei ótimo. Esse forno aqui, ele é elétrico, tá? Porque como a parte do gás, né? Do encanamento do gás fica aqui nesse outro lado da cozinha. Não daria pra colocar um forno a gás aqui. Então, ele é elétrico e 220. Nós precisamos... Tivemos que adicionar uma tomada 220 aqui. Aqui nessa outra basculante, nós também colocamos bastante bagunça. Coisas assim que a gente não usa. É caixa de recebido, sabe? Ó, vou abrir só um pouquinho que eu também sou baixinha. Ó. E aí, ficou assim. Aqui tem uma profundidade muito boa. Então, dá pra colocar muitas coisas. Aqui ficou nossa geladeira. Esse espaço aqui, a gente ainda tá pensando se vamos... O que a gente vai fazer aqui, ó. Ou um fechamento ou alguma outra coisa. A gente ainda tá vendo o que vai fazer. Bom, vou mostrar pra vocês como que ficou aqui essa parte dentro do armário, tá? As divisórias e tudo mais. Aqui, nós optamos por fazer um porta-tempero. Só pra ter fácil acesso ao tempero, né? Pegou, já tempera aqui rapidinho. Mas eu tô pensando em trocar esses potinhos aqui. Eu não gostei muito deles, não. Bom, vindo aqui pra parte de cima, olha como que ficou. Não tem divisórias praticamente, né? Só tem uma prateleira. Por quê? No começo, eu falei assim pro meu esposo. Deixar assim, porque eu ainda não sabia o que que eu ia colocar. Como que ia ficar, né? As divisórias. E aí, eu fui deixando, deixando, deixando. E ficou assim. Mas daí, eu tentei organizar aqui, né? Vocês estão vendo que eu tentei organizar. Não tá muito bem organizado, não. Então, aqui tem alguns potes herméticos, que eu ainda não sei o que que eu vou fazer com eles. Tem os pratos, copos, xícaras. E tá assim por enquanto. Ó, aqui nós colocamos ferragem, gente, da melhor qualidade. Dobradiça com amortecedor, ó, pra não bater. Tá vendo? Tudo espelhado. Bronze. Eu optei por não colocar o reflecta, porque eu não sou uma pessoa tão organizada assim, né? Então, aqui é espelho bronze. Desse lado aqui, ficou coisas que eu não utilizo com muita frequência, sabe? Então, tem garrafa que eu guardo de recordação. Tem esse moedor elétrico. Tem aquelas... Aqueles potes maiores, sabe? Tapaué. Essas coisas, assim, que eu não utilizo com tanta frequência. Então, eu coloco tudo aqui. Porque esse espaço aqui é maior, né? Pra eu ficar pegando, iria dificultar. Então, eu deixo mais aqui essas coisas. Aqui também tem amortecedor. Vindo agora pra essa parte aqui, optamos por fazer quatro gavetas. Olha. Aqui, com corrediça invisível. Corrediça fica aqui dentro, não aparenta aqui. Aqui, nós colocamos o porta-talher. Então, todos os meus talheres estão aqui nesta parte. Aqui, eu acredito que isso daqui seja praticamente pra padrão, né, gente? Aqui, as escumadeiras. Essas coisas, assim, maiores que a gente utiliza. Ó. Aqui, deixo as coisas pra mesa posta, toalha de mesa. Tá vendo? As coisas de bambu. E aqui, bagunça. Ó. Pano, escovinha velha pra limpar as coisas. Caixas. E é isso. Aqui, gente, olha. Com amortecedor. Isso daqui é perfeito pra quem tem filho. Porque as crianças de bem já fazem isso aqui, ó. Perfeito. Aqui, nós colocamos uma basculante. E deixa as coisas, assim, de plásticos. Que são coisas que eu uso bastante. E até por conta das crianças, também, eles têm fácil acesso pra pegar. Lá no fundo, eu vou tentar mostrar pra vocês. Tem o filtro. Eu não sei se vai conseguir. Depois eu tiro tudo e mostro. Tem o filtro, tá bom? Que eu falei pra vocês que eu tô utilizando na perneira. Então, depois eu mostro certinho. Essa parte aqui, ó. Ela é uma gaveta mais profunda, né? Que eu falo que é o paneleiro. Que daí a gente coloca todas as panelas, frigideiras e tudo mais. É uma gaveta com uma profundidade maior, olha. Nessa parte, fizemos o porta-tempero. Outro, né? Só que daí aqui vem o óleo, vem o vinagre. Essas coisas, assim, maiores. Aqui, deixo algumas coisinhas, também. Ó. E aqui, como nós não temos o forno, porque o forno tá lá na torre quente. Nós colocamos a nossa dispensa. Fizemos de dispensa aqui. E por último, aqui, nós fizemos o roda-base. Não, gente. Não é um roda-base. Nós fizemos, na verdade, aqui... Essa daqui é a Maia, tá, gente? Tá invadindo aqui o vídeo. Então, nós fizemos um gavetão aqui, ó. Pra poder colocar vassoura, rodo, corda, sabe? Coisas que a gente utiliza, assim. Tem buchinha de pia. Tem coisas, assim, que normalmente não teria aqui espaço pra colocar. Então, nós fizemos esse roda-base aqui, que, no caso, é o nosso gavetão. Nós colocamos na cor da própria pedra. Porque assim fica como se fosse o roda-base mesmo. Entendeu? Ó. Olha como que ele fica. E essa é a tour. Gente, essa daqui foi a tour da nossa cozinha. Já aproveita pra se inscrever no canal. Ativa o sininho e já deixa aquele like pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar pra mais pessoas, tá bom? Ajuda a gente aí. Esse daqui é o meu esposo, pra quem não conhece. Foi ele que fez aqui todos os nossos imóveis planejados. Oi, gente. Tudo bem? Eu me chamo Ronan. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Escreve aqui também o que você vai pegar de inspiração da nossa cozinha, tá bom? Muito obrigado a cada um que nos acompanhou. Tchau!